A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ralar pra mim. Tô pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá fora! Pega! Filho da puta! Eles estão na nossa cola! Tá fora! Eu tenho o meu almo. Você é meu alto. Eu cortei esse ponto. Você não tinha chance nenhuma. Isso aí eu calei. Vem você! Vem. 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 Tchau! Dizem que o dinheiro é a raiz do mal, eu digo que é a raiz das conquistas. Dizem que o dinheiro é a raiz do mal, eu digo que é a raiz do mal, eu digo que é a raiz do mal.